Olá, seja bem-vindo, hoje é dia 16, hoje é dia 16 de agosto, seja bem-vindo para mais um café com Jesus em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Vamos rezar junto, o Ângelo, o Ângelo do Senhor anunciou a Maria e ela concebeu do Espírito Santo, eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Oremos. Terramai, ó Deus, a vossa graça em nossos corações, para que conhecendo pela mensagem do anjo a encarnação do vosso Filho, cheguemos, por sua paixão e cruz, à glória da ressurreição. Por Cristo nosso Senhor, amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, amém. Pegue a Bíblia, o Evangelho de hoje é Mateus capítulo 19, do versículo 3 ao 12. Alguns fariseus aproximaram-se de Jesus e perguntaram, para o tentar, é permitido ao homem despedir sua esposa por qualquer motivo? Jesus respondeu, nunca lestes que o Criador, desde o início, os fez homem e mulher? E disse, por isso o homem deixará pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. De fato, de modo que eles já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Os fariseus perguntaram, então, como é que Moisés mandou dar certidão de divórcio e despedir a mulher? Jesus respondeu, Moisés permitiu despedir a mulher por causa da dureza do vosso coração, mas não foi assim desde o início. Por isso, eu vos digo, quem despedir a sua mulher, a não ser em caso de união ilegítima, e se casar com outra, cometerá adutério. Os discípulos disseram a Jesus, se a situação do homem com a mulher é assim, não vale a pena casar-se. Jesus respondeu, nem todos são capazes de entender isso, a não ser aqueles a quem é concedido. Com efeito, existem homens incapazes para o casamento, porque nasceram assim. Outros, porque os homens assim os fizeram. Outros ainda se fizeram incapazes disso por causa do reino dos céus. Quem puder entender, entenda. Opa, mais uma lição aqui de nosso Senhor Jesus hoje para nós, traz aqui a temática do matrimônio. Nós estamos na Semana da Família, é muito importante, hein? O tema da Semana da Família, Família e Amizade. Vamos alargar, né? Vamos alargar o nosso vínculo de amizade na comunidade, dentro da família, fora da família, é muito importante. E aqui hoje, justamente nesse Evangelho, trata o tema sobre o matrimônio. E vem trazer para nós que mulher e homem têm os mesmos direitos e deveres. Na sociedade em que viveu Jesus, as mulheres não eram valorizadas. Jesus ensina, então, o quê? A igualdade entre mulher e o homem, no matrimônio. Em relação ao divórcio, tanto o homem como a mulher são igualmente responsáveis. Os dois cometem adultério, adultério, se forem viver um outro ou outra, companheiro ou companheira. Então, veja bem, o matrimônio, Jesus está falando que o matrimônio é indissolúvel. É a Sagrada Escritura que fala isso, né? Pelo projeto de Deus, desde o início, o homem e mulher que se casam estão unidos para sempre. Isso foi confirmado pelo próprio Jesus, agora nesse Evangelho. O que Deus uniu, o homem não deve separar. Olha que interessante. E até Jesus esclarece, antes de tudo, o significado autêntico da lei de Moisés. Lei que ele não quer abolir, mas ele explica, ele fala, eis aqui, Moisés não deu qualquer permissão para divorciar. O divórcio existia muito antes de Moisés, gente. Olha só. Ele somente, Moisés, estabeleceu regras e limites para uma situação problemática que sempre existiu e era aceita por todos. Então, ele estipulou isso. Não exigiu dos israelitas, ainda muito duro de coração, né, os israelitas, um comportamento moralmente superior ao dos outros povos, né, das outras nações. Ele não exigiu isso. Então, ele mostra aqui para nós que Moisés limitou-se a estabelecer uma norma que desse proteção à mulher. Ele determinou que seu esposo lhe desse uma carta de repúdio, de modo que pudesse casar novamente, né, que a mulher pudesse casar novamente. É isso. Então, Jesus hoje aqui é o seguinte, ele está convidando para ir além das normas e para reler os primeiros capítulos de Gênesis. Isso, sobretudo ali o capítulo 2, né, capítulo 1 e 2. Então, partindo da narrativa da criação, Jesus transparece com toda clareza o sentido da sexualidade. No princípio, o ser humano foi criado homem e mulher, não para que se entreguem a orgias, aventuras, sensações, mas para que formem casais estáveis, unidos numa única pessoa, pelo amor e pela bênção de Deus. Então, a separação se transforma, por quê? Jesus fala isso por quê? Porque a separação se transforma num estado destruidor da obra de Deus. É, não é a vontade de Deus. O divórcio, como a poligamia, não faz parte do projeto de Deus. Então, veja bem, essas instituições foram introduzidas pelos homens e toleradas por algum tempo, por causa da dureza do coração do próprio ser humano. Então, com Jesus, nós vemos aqui que começa, né, começa no mundo o reino de Deus. Cumpre-se as profecias. Aos seres humanos são dados um coração novo, um novo espírito. E deles, né, do coração do ser humano, com a vida de Jesus, com a presença de Jesus, é arrancado o coração de pedra e é implantado um coração de carne. É isso. Então, chegou a hora do quê? Com Jesus, é uma nova criação. Chegou a hora de abandonar as exceções, a mesquinhez, os subterfúgios e voltar ao rumo do ideal indicado no começo, pelo nosso Deus e nosso Pai. Somente o matrimônio monogâmico e indissolúvel respeita o projeto de Deus e alcança o objetivo pelo qual o ser humano foram criados, homem e mulher. Então, está aí essa grande mensagem para nós. E falando de matrimônio, nós estamos na Semana da Família. E olha, sábado agora, 8 horas da manhã, venha você e a sua família. Venha participar de uma pequena caminhada que nós vamos fazer aqui na paróquia de Santa Terezinha. Venha participar, você e a sua família. E olha, traz aí, traz um biscoito, um café, um leite, um bolo. Traz um prato aí para nós tomar café junto. No final da caminhada, nós vamos fazer um café partilhado. Vai ter um momento de partilha em famílias. Vai ser um momento maravilhoso. Por isso, você não pode perder esta oportunidade agora, sábado, dia 17, às 8 horas da manhã. Venha participar conosco desta caminhada. Venha aqui defender e colocar em evidência que a família é o patrimônio da humanidade. Conto com você, hein? Peço nesse momento que desça sobre você e a sua família a bênção de Deus. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Força, coragem, alegria. Jesus te ama. Deixe o seu like. Compartilhe esse conteúdo com mais pessoas, tá bom? Deixe o seu like.